Oi pessoal tudo bem com vocês aqui comigo está tudo bem graças a Deus espero que todos estejam bem hoje eu vim mostrar para vocês as minhas flores do mês de agosto quem criou esse projeto maravilhoso foi a Vilma do canal Vilma Galvão Amor as plantas a minha querida amiga eu peço que vocês visitem o canal da Vilma e vão lá pessoal conferir as plantas lindas que ela tem e as flores do mês de agosto também tá bom pessoal eu quero agradecer a todos deixem o like de vocês que é muito importante né para o desenvolvimento do canal muito obrigada acompanhem aí as minhas flores do mês de agosto fiquem todos com Deus beijos e até o próximo vídeo tchau tchau e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto